E você vê a reação na hora, os casal já tipo... Até que meu show te separa. Mas você já, tipo assim, por exemplo, você pegou o celular do cara e você falou assim... Não, não, eu só pegava de cara solteiro, que nem eu fiz agora aqui. Ele falou assim, ó, eu sou solteiro. Eu falei, então dá aí. Casado não dá, eu não sei onde o cara foi, velho. E o do Android é pior, porque o do Android, esses locais importantes... Ele não para de entregar. É do Google, e o Google ele te dá os locais, ele te dá como lugar. Lazer, restaurantes, hotéis... Não sei o que, e com foto da fachada do lugar. Nossa, dá completo. Dá, dá, dá completo ali. O Android ele é pior. E agora os caras tipo como, caralho, vou desconectar. E as minas também, né? Mas se você tá num relacionamento, respeite, né? Se você tá solteiro, foda-se. É, cara, tipo assim, isso aqui é uma merda. Porque às vezes também você pode estar passando aqui, ó, e ele dá o pino aqui, ó. Tum, num semáforo. Ah, pode ser isso. É, ele dá por onde você parou. Aí ele dá o tempo que você chegou, o tempo que você saiu. Se você chegou a pé, se você chegou de carro. Que nem ele, ele chegou 11, 21, saiu 2h57 da manhã. Dá pra ver a hora, velho. Você saiu do ponto ali. Que doideira. O que mais você fazia pra entregar o povo? Cara, tinha... Mas esse era o intuito do seu show? O show chama, chamava. Até que meu show te separa. Mano, o que deve ter rolado de mulher te mandando DM e falando assim, ó. Eu consegui pegar meu marido, ele foi em tal lugar. Cara, já rolou muito. Então os caras não queriam ir, caralho. De casal. Eu tava fazendo no Hilários, aqui no Tatuapé. Esses dias, o cara foi, tava sozinho. Eu falei, você veio sozinho no show e tal. Ele falou, não, cara. Eu vim falar pra você que seu show funciona. A outra vez que você fez aqui, mês passado, eu vim com a minha mulher. E hoje eu tô vindo sozinho porque ela brigou comigo aquele dia e terminou. Eu falei, você veio aqui pra me matar? Ele falou, não, eu vim comemorar contigo. Cara, funcionava. Aliás, eu quero falar aqui pra quem tá assistindo aqui. Você que é alguém da Amazon ou Netflix, eu quero colocar esse show lá, cara. Foi o show que eu mais rodei com o stand-up, que é o Atéc e o meu show te separe. Vamos botar esse show aí, gente. Tô cheio de conta pra pagar. E você tem o arquivo do show? Não, eu posso gravar. Eu posso gravar um especial pra eles, né? Nossa, isso é muito foda. É, eu posso gravar um especial pra deixar lá, cara. Cara, era muito legal esse show, velho. Dica de como pegar o marido na traição, porque o cara casado, ele não usa camisinha. Olha que cara chato, mano. Quer que eu fale ou não fale? Não fale. Fala, tem que falar. O cara casado, ele não usa camisinha. Então, tipo assim, eu falava pras mulheres. 90% dos caras, quando saem pra trair a mulher, traem com o puto. E por obrigação do trabalho da puta, o homem é obrigado a usar camisinha. Então, já sabe o que fazer. Chegou em casa, deixa o cara dormir, vai lá e cheira o pau dele. E isso eu já vi, pessoalmente. Cheira o pau do cara. Não vou falar quem era, mas é um artista muito foda. Ele era casado, a gente... Lá vem eu com a mesma história. A gente saiu, a gente saiu, fomos num bar e tal, lanchamos. E aí, mano, a mina começou a encher o sábio do cara. E eu falei, carai, mano. Aí ele tirou uma foto. Não, tão só nós aqui, pá. Da hora eu falei, carai... Não, mano, tem que ir embora, mano. Minha mulher tá foda. Falei, carai, mano, tá só nós, mano. Explica. Não, vou ter que ir embora. E aí, nisso, bebendo, demoramos mais ainda. Na hora que a gente chegou, ela abriu a porta do portão. Assim, ah, que não sei o quê. Sabe aquele amigo que fica... Ah, você foi levar ele? Fui, eu tava do lado, assim. Aí, e a mulher... Não sei o quê, que não sei o quê. Olha a hora que foi. Aí, eu... Mente que é solteiro, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, não, mas eu tô de boa, cara. Eu respeito meus amigos que são casados. E ela foi, baixou a calça dele e cheirou o pau dele na hora, assim. Na minha frente. Aí, eu fiquei olhando assim. Mas que é isso? Não era chupado? Mas que é isso? Ela só cheirou. E saiu e entrou, assim. Eu falei, caralho, mano. Aí, ele ficou olhando assim pra mim. Ela faz isso sempre quando eu chego em casa. Aí, eu fiquei assim. Ah, isso é comum. Ela, ele é? Que é isso? Como assim, cara? E ele falou. E eu fui embora refletindo, assim. Eu falei, mano, que porra é essa? A mulher cheirou o pau dele. Aí, depois, eu fui tentar entender. Falei, caralho, será que ela tava achando que tava fedendo? Mano, e outra coisa. Se a mulher pega, o cara traindo, e cheira o pinto dele. Tá com cheiro de camisinha. O cara é um porco também, né? Cara, não sai. Fica uns três dias cheiro de camisinha na rola. Para de dar... Põe a camisinha e tenta tirar da mão e dar rola o cheiro, bicho. Não sai, não. Você enche uma bexiga, já fica aquela merda na sua boca. Aquela coisa, né? É. Aí, a mulher chega em casa. Então, você que tá assistindo, faça que nem ela. Ela chega, dá uma cheirada. Se o cara tiver dormindo e cheirar, não tiver cheirando camisinha, aproveita que tá ali. Dá uma cheiradinha no cu, porque vai aqui, né? Às vezes, o cara... Ele não põe. Ele leva a camisinha. Não, eu já vi táticas. Tem. Tem um monte. Tem a de cheirar a rola do cara. A porra rasa. A porra rala, né? Que é o conta-gota. Isso é a técnica do conta-gota. Que a mulher conta. Ela fala, pô, se a gente não transou uma semana, o cara vai dar uma galada, fala... Ih, mano. Não vê até pelo menos o umbigo, cadê? Entendeu? Aquele... Né? Foda, era quando era moleque. Depois de velho, eu nunca mais fiz isso. Mas quando era moleque, às vezes eu batia pro leito deitado, eu gostava na minha boca. Vocês já fizeram isso aí? Não. Já, um monte de gente já fez essa porra aí. Uma vez... Você tá deitado? Uma vez... Não, mas... Não, mas... Não, não, não. Uma vez bateu na minha sobrancelha, mano. Credo, mano. Moleque, mano. Moleque. O que que eu fazia? Punheta. É, de inteiro. Cara... Nossa, grudou o olho. Errou. Se cai na boca, fodeu. Caralho. É. Ó, isso aí, tinha isso aí que eu fazia. A do...